Eu já quero ficar completo Que a culpa não tem teto Quero pagar para ver Eu não quero a viver Chamado à razão Esperei na inocência E em parte é coincidência Que o melhor de mim Esteja agora sim Devoçado na noção De que eu não sei Não tenho Afinal Não estava para acontecer Não deste o sinal Deixei de ter acesso Foram faltas e excesso Direito é só para ver Ou para fazer querer E encerro em mim a lição Só verde e ancestral Com o meu norte litoral São 25 em mim Haverá outro assim Eu sei lá Eu sei lá Não sei Não sei Não sei Afinal Nem tenho Não sei se De passar Não sei se Não sei se Não sei se E é Não sei se E é Não sei se Não sei se Não sei se Não sei se E é Afinal 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto